Agora ele só foi direto agora. Ei, cara, ele vai vir na contramão? Quero ver a merda que ele quer fazer, pô! Vai bater aqui, pô! Tem um lado da chalinha! Tem um lado da chalinha não! Ei, garotão! 14, 26! Rapaz, só eles entrando, não tá vendo não esses caras? 14, 26! Eu vou ter de bater nos caras do ali! Bateu no cinto! Bateu no cinto! De verdade, dá aquele branco agora ali, ó! De verdade, dá aquele branco ali!